Boa noite a todos. Antes de darmos início à sessão, comunicamos os presentes que, em virtude do vírus COVID-19 e em atendimento a orientações dos órgãos de saúde, solicitamos a colaboração de todos para que a sessão seja realizada o mais breve possível. Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à primeira sessão ordinária do ano de 2021. Peço à Senhora Secretária que faça a chamada regimental. A Dilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Com todos os vereadores presentes, e peço ao Excelentíssimo Senhor Vereador Alex Pinheiro da Silva para ler uma passagem da Bíblia. Todos em pé, por favor. Salmo 91. Aquele que habita no Conselho do Altíssimo, na sombra do Inipotente, descansará. Diria ao Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, e a minha fortaleza, e só nele confiarei. Amém. Coloco em votação as atas das sessões. Ata da primeira sessão extraordinária do ano de 2021, em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário que se levante. A ata está aprovada por unanimidade. Ata da segunda sessão extraordinária do ano de 2021. Ata em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário que se levante. A ata está aprovada por unanimidade. Peço à excelentíssima senhora secretária que faça a leitura das matérias recebidas. O ofício 165 de 2020, datado de 21 de dezembro de 2020, requerimento 94 de 2020, autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação, que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja-casa legislativa. A nossa manifestação de elevado apreço e consideração atenciosamente, José Tadeu de Resende, prefeito municipal, ao senhor Daniel Dias de Moraes, presidente da Câmara. Eu tenho aqui tudo. Só isso? Ofício 016, 2021, Piedade, 12 de janeiro de 2021. Excelentíssimo senhor vereadora Dilson Castanho, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Piedade. Referência ao protocolo 22 de 2021, Câmara Municipal de Piedade. Pelo presente, informamos a vossa excelência que a realização da audiência pública da saúde referente ao terceiro quadrimestre de 2020 foi adiada para o dia 21 de 1 de 2021, do dia 21 de 1 de 2021 para o dia 4 de 2 de 2021. Atenciosamente, Silvio Novaes Garcia, secretário municipal de saúde. Edital de convocação. A Dilson Castanho, presidente da Câmara Municipal de Piedade, no uso de suas atribuições legais e regimentais, convoca o presidente Alexandre Pereira, a vice-presidente Nilza Maria dos Santos Godinho e o membro Valdinei Aparecido Mariano Franco, da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social para a Audiência Pública da Saúde, referente ao terceiro quadrimestre de 2020, que será realizada no dia 4 de fevereiro de 2021, às 9 horas, nesta Câmara. Gabinete da Presidência, em 19 de janeiro de 2021, a Dilson Castanho, presidente, registrado e publicado na data supra, e também o Dilon Lemos da Silva, secretário administrativo. Da Cúria Metropolitana, aos senhores vereadores, às senhoras vereadoras da Câmara Municipal de Piedade, Sorocaba, 8 de dezembro de 2020, em nome da Arquidiocese de Sorocaba, de suas paróquias, sacerdotes, diáconos, consagrados e fiéis, congratulo a vossas senhorias pela eleição como vereadores e vereadoras de piedade ocorrida no dia 15 de novembro de 2020. Além de transmitir os melhores votos de um frutuoso trabalho na administração de nossa cidade, asseguro as nossas orações para que o Senhor Deus lhes dirija o espírito e o coração para que todos possamos viver verdadeira paz e liberdade. Deus tem em suas mãos o direito dos povos e o coração dos seres humanos. Ao Senhor suplicamos que, através do serviço, como vereadores e vereadoras de piedade, se consolidem a segurança, a prosperidade e a liberdade religiosa. Suplicamos também ao Senhor que tenhamos uma política que enfrente com afinco a questão do trabalho. Com efeito, a tarefa mais nobre da política consiste em garantir aos pobres uma vida digna através do trabalho. Com efeito, não há pobreza pior do que a que priva do trabalho e da dignidade do trabalho. Fratelli Tutti 162. Oramos a Deus para que sejam elaboradas e executadas políticas sociais que não sejam meramente para os pobres. Em vez disso, temos urgência de políticas sociais com os pobres e dos pobres. Os pobres não devem ser somente ajudados, apoiados ou suportados. devem ser protagonistas da democracia na luta diária pela própria dignidade e da construção do destino da cidade e da nação. Sem os pobres, a democracia se torna mera formalidade e perde representatividade. Fratelli Tutti, página 169. As vossas senhorias, garantimos às nossas fervorosas orações uma responsável vigilância e uma leal colaboração por uma política melhor. Com as nossas orações, Dom Júlio Endi Acamini, arcebispo de Sorocaba. Telefônica. Campinas, 18 de janeiro de 2021. Oficio Especial 2021. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos vereadores, Câmara Municipal, prezados, presidente e vereadores. A Telefônica Brasil S.A., através de sua diretoria de relações institucionais, congratula-se com vossa senhoria por sua eleição, desejando-lhe pleno sucesso em seu mandato. Aproveitamos o ensejo para apresentar nossos votos de elevada estima e nos colocamos à disposição por meio da Regional Campinas, através da gerente institucional Débora Moreira Matos, para interagir nos assuntos institucionais relacionados ao município. Por ser sustentável e ágil, priorizamos o recebimento de ofícios e documentos através do e-mail regionalcas.br arroba telefônica ponto com ponto. Para melhor comunicação com a Vivo, divulgamos no anexo a esta carta os principais canais de contato com as respectivas atuações. Colocamos-nos à disposição para esclarecimentos necessários. Atenciosamente, Luiz Eduardo Daruiz Correia, gerente de articulação regional São Paulo Sul. Consórcio de estudos, recuperação e desenvolvimento da bacia do rio Sorocaba e Médio Tietê, Cerizo. Ofício 126, 2020. Composição, Conselho Fiscal. Iperó, 28 de dezembro de 2020. Excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo Piedade. Senhor presidente, o consórcio de estudo, recuperação e desenvolvimento dos rios Sorocaba e Médio Tietê, Cerizo, fundado em 29 de novembro de 1990, através de representantes de Sorocaba e região atualmente composto dos municípios Alambari, Alumínio, Araçariguama, Araçoiaba da Serra, Bofete, Boituva, Cabriúva, Capela do Alto, Serquilho, Cesário Lange, Ibiúna, Iperó, Itu, Jumirim, Pereiras, Piedade, Porangaba, Porto Feliz, Saltipirapora, São Roque, Sarapuí, Laranjal Paulista, Sorocaba, Mairinque, Vargem Grande Paulista, Tatuí, Tietê e Votorantim, tem como objetivo contribuir, fomentar e gerenciar as ações sobre questões ambientais e em conjunto a 27 municípios dos 34 que formam a bacia CBH-SMT. É Comitê de Bacias Hidrográficas, Sorocaba e Médio Tietê. Os propósitos e finalidades que levaram à formação do consórcio e, diante da adesão do município de Piedade ao Cerizo, com fundamento no artigo 8º do Estatuto do Consórcio, se faz necessária a organização administrativa do Cerizo contendo Conselho de Prefeitos, Conselho Fiscal, Plenária de Entidades, Secretaria Executiva e Assessor Administrativo. Nesse cenário, como forma de constituir-se o Conselho Fiscal, prevê o Estatuto a necessidade de indicação por este Poder Legislativo de um representante desse município, a fim de que possa ocorrer a fiscalização dos atos praticados e implementar política ativa de boas práticas de governança corporativa, com foco na transparência e controle dos atos. Dessa forma, a fim de dar cumprimento às regras estatutárias, serve o presente para solicitar de vossa excelência que indique um representante para compor o Conselho Fiscal do Cerizo. A indicação deverá ser providenciada em até 15 dias, contados da data do recebimento deste ofício, com as seguintes informações. Nome completo, cédula de identidade, e-mail e telefone. Por fim, como forma de melhor avaliar a situação e atribuições do Cerizo e respectivos conselhos, encaminho cópia do Estatuto e suas alterações. Renovo protestos de estima e consideração, mantendo este consórcio à disposição para eventuais esclarecimentos complementares que vossa excelência entender pertinentes. Vanderlei Polizeli, presidente do Cerizo. Poder Executivo. Assunto. Projeto Lei nº 1, 2021. Altero os dispositivos da Lei Municipal 2.982, de 6 de abril de 1998, que dispõe sobre alteração de endereço de escola municipal, conforme especifica. Piedade, 29 de janeiro de 2021. Senhor presidente, temos a honra de submeter a apreciação de vossa excelência e a dos nobres vereadores desta Igreja Casa Legislativa, o Projeto Lei 0.1.2021, que tem por objetivo alterar os dispositivos da Lei Municipal 2.982, de 6 de abril de 1998, que dispõe sobre alteração de endereço de escola municipal. Assim é que, senhor presidente, tendo em vista a necessária urgência na apreciação do presente projeto de lei, solicitamos que a mesma se faça na forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990. Valemo-nos do presente para reiterar a vossa excelência e aos nobres vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa os nossos protestos de estima e apreço. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo, filho prefeito municipal. Mensagem do Projeto Lei 0.1.2021. O presente projeto de lei tem por objetivo alterar os dispositivos da Lei Municipal 2.982, de 6 de abril de 1998, que dispõe sobre alteração de endereço de escola municipal. A presente lei possui um pequeno erro de digitação na redação da lei no artigo 2º, onde deveria constar o endereço da unidade escolar. Esta inconsistência precisa ser corrigida para atualização dos dados na Receita Federal e Cartório no registro da Associação de Pais e Mestres, tendo em vista que é uma entidade jurídica, jurídica, de direito privado, criada com a finalidade para aperfeiçoamento do processo educacional, para assistência ao escolar e para integração escola-comunidade. Assim, solicitamos a análise por esta Igreja Casa de Leis, levando à discussão a vossa procuradoria jurídica, comissões e plenário. Prefeitura Municipal de Piedade, em 29 de janeiro de 2021, assinado Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. O projeto lei número 1, 2021. altera os dispositivos da Lei Municipal, de 1982 e 6 de abril de 1998, que dispõe sobre alteração de endereço de escola municipal, conforme especifica. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito do Município de Piedade, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade decreta e ele promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 2º da Lei Municipal, de 1982, de 6 de abril de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação. A unidade escolar passa a atender na rua Laurindo Vieira Cardoso, número 160, Vila Moraes, Piedade, São Paulo. As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 29 de janeiro de 2021, assinado Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Da Câmara Municipal, de Piedade, procedência, vereador Alex Pinheiro da Silva, PTB, assunto, Projeto-Lei nº 1, 2021. Da denominação de Viela Edson Alves dos Santos, a via localizada na Vila Quintino. Projeto-Lei nº 1, 2021. Da denominação da Viela Edson Alves dos Santos, a via localizada na Vila Quintino. O prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A rua a qual tem seu início no número 764, da rua Quintino de Campos, do lado direito, no sentido cidade-bairro, passa a ter a seguinte denominação, Viela Edson Alves dos Santos. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de dotação orçamentária própria. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O senhor Edson Alves dos Santos nasceu em Vitória da Conquista, Bahia, no dia 3 de julho de 1933. Mas foi registrado na cidade da Penha do Cassiano, Minas Gerais. Perdeu sua mãe aos 5 anos analfabeto, começou a trabalhar muito cedo. Foi menino de recado, carregador de feira e logo se interessou em construir casas. Em busca de uma vida melhor, foi para governador Valadares, Minas Gerais, onde conheceu e se casou com a senhora Almerita Dias dos Santos, com a qual teve seis filhos, Antônio Carlos, Eusinete, Euvésio, Ruth, Eli e Iliana. De coração generoso e batalhador, gostava de dividir o que possuía e ajudar as pessoas. Tornou-se evangélico e pela Igreja Assembleia de Deus, da qual foi membro durante toda a sua trajetória de vida, foi consagrado diácono no campo de piedade São Paulo. Mudou-se para a piedade em 1974, onde trabalhou com grande sucesso no ramo da construção civil. Era muito grato por tudo o que aprendeu e por poder ensinar o que sabia. Foi missionário, servindo em vários campos de trabalho, Tocantins, Mato Grosso, Minas Gerais e outros lugares. Em piedade, mesmo com idade avançada e sua saúde abalada, visitava pessoas acamadas e ajudava com o que podia. Realizava cultos na cadeia pública e evangelizava os detentos. Veio a falecer em 29 de janeiro de 2009, aqui em nossa cidade, onde sua falta até hoje é muito sentida por todos que conviveram com ele. Considera-se, portanto, justo que a Câmara Municipal, casa representante do povo piedadense, renda a sua gratidão e reconhecimento ao saudoso munícipe. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 15 de janeiro de 2021. Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Requerimento 94. Da Câmara Municipal de Piedade, procedência da vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, PSD, Projeto Lei nº 2, 2021. Institui a semana do protagonismo feminino no município de Piedade e da outras providências. Projeto Lei nº 2, de 2021. Institui a semana do protagonismo feminino no município de Piedade e da outras providências. O prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade decreta e ele sanciona e promulga a lei. Artigo 1º. Fica instituída no município de Piedade a semana do protagonismo feminino. Toda a primeira semana do mês de março, culminando com o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, visando estimular e promover o reconhecimento e a participação feminina na sociedade, bem como o de conscientização da população com relação aos direitos das mulheres e também despertar lideranças femininas. Artigo 2º. Na semana do protagonismo feminino, poderão ser promovidos os seguintes eventos públicos. Desenvolvimento de espaços para o debate, palestras ou seminários presenciais ou virtuais para a promoção de atividades que evidenciem o protagonismo feminino na sociedade contemporânea. O direito das mulheres, a diversidade, a inclusão, a saúde da mulher, o mercado de trabalho, a participação feminina na política com trocas de experiência, capacitação e informação para toda a população. Exposições temáticas, eventos esportivos e artísticos com destaques à participação da mulher. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e as despesas de corrente e de sua execução. De sua execução, correrão a conta e dotação orçamentária própria suplementada, se necessário. Justificativa. As transformações sociais ocorridas nas últimas décadas evidenciam a necessidade de uma redefinição do papel das mulheres na sociedade atual, sobretudo à igualdade entre homens e mulheres, sem limitações e interferências advindas de esterótipos ultrapassados habitualmente vivenciados nos nossos dias. Além de gerenciar a maioria dos lares brasileiros, algumas mulheres ainda se arriscam conscientemente, rompem com rótulos e conquistam cargos de liderança, sobretudo em funções até então desempenhadas pelos homens. Mas isso não é suficiente. É preciso de uma transformação estrutural nos conceitos e práticas, algumas enraizadas na sociedade em que vivemos. Vale destacar a luta de grupos femininos em busca de reconhecimento no mercado de trabalho e, sobretudo, na luta por políticas públicas de igualdade de gênero equidade e inclusão, contemplando também mulheres negras, indígenas, trans e outros grupos minoritários. Muitos direitos foram alcançados, entretanto, temos muito a conquistar. Os índices não são nada animadores, vejamos alguns. No mercado de trabalho, hoje, 55% das mulheres entre 15 a 64 anos fazem parte do mercado do mercado de trabalho contra 78% dos homens. Relatório Mundial sobre Desigualdade de Gênero 2020, World Economic Forum. As mulheres ganham, em média, 20,5% a menos que os homens para desempenhar as mesmas funções com as mesmas responsabilidades. Esse dado é do IBGE. A taxa de desemprego entre as mulheres é de 39,4% superior a dos homens. Esse dado é do PNAD e IBGE. O Brasil tem uma das maiores disparidades de gênero na América Latina e ocupa o 22º lugar entre os 25 países. Na política, as mulheres correspondem a 52% do eleitorado brasileiro e, no entanto, apenas 15% dos parlamentares são mulheres. No nosso município, Piedade, não identificamos avanços nessa representação. Nas duas últimas eleições, permanecemos também com 15,4% de representação feminina na Câmara de Vereadores. Isto é, das 13 cadeiras, apenas duas são ocupadas por mulheres. Violência contra a mulher. As mulheres são quase 67% das vítimas de agressão física no Brasil, levando em consideração que esse número é subestimado, pois muitas não procuram os seus direitos e não registram oficialmente as agressões, sobretudo as agressões domésticas. No Estado de São Paulo, na comparação entre março de 2019 e março de 2020, a quantidade de feminicídio subiu de 13 para 19 casos, um aumento de 46,6% fora um brasileiro de segurança pública. Cabe aqui ressaltar que as causas dessa violência e desses preconceitos são inúmeras e entendemos que o foco desta propositura é o desenvolvimento de uma cultura afirmativa no sentido de assegurar direitos, oportunidades e responsabilidades e reafirmar o papel da mulher na sociedade contemporânea. Por fim, peço o apoio dos nobres pares, o reconhecimento da importância desse projeto e a continuidade dessa luta em defesa de uma cidadania mais justa e igualitária. Plenário Roberto Rolim da Silva, em 26 de janeiro de 2021, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vereadora PSD. Vereador Joacildo Xavier dos Santos, PSD. Projeto de resolução número 1, 2021. Dispõe sobre a criação do Conte Comigo no âmbito da Câmara Municipal de Piedade. Projeto de resolução número 1, 2021. Dispõe sobre a criação do Conte Comigo no âmbito da Câmara Municipal de Piedade. No uso das atribuições que nos confere o regimento interno desta Casa de Leis, estamos submetendo a apreciação do plenário o seguinte projeto de resolução. Fica criada no âmbito da Câmara Municipal de Piedade o Conte Comigo. Parágrafo 1º. Fica obrigatório a presença do vereador em horário comercial no mínimo de 3 horas e no máximo de 6 horas para atendimento exclusivo da população. Cabe a cada vereador escolher seu horário de atendimento à população de modo ágil e prestativo. Fica a cargo de cada vereador ou secretariado de gabinete relatar a audiência realizada com cada munícipe. Nesse sentido, obrigatório a identificação completa do munícipe. parágrafo 4º. É obrigatório ao vereador e seu secretariado. Inciso 1º. A presença física ou digital em toda audiência. Inciso 2º. O recolhimento de documentos e identificação de cada munícipe. Inciso 3º. Toda audiência deve ser lavrada em ata e assinada pelo vereador e seu secretariado. O 4º. Após lavrada a audiência em ata com o munícipe, fica a encargo do vereador ou secretariado protocolar na secretaria, diretorias, administração direta ou indireta ou subseções à demanda requerida do munícipe. Inciso 5º. Realizada a audiência e protocolados os pedidos, é obrigatório para cada vereador ou secretariado apresentar ao munícipe o comprovante e a apresentação da demanda aos pedidos. Parágrafo 2º. Cada parlamentar deve instituir seu secretariado para que seja destinado ao atendimento à população. Inciso 1º. Cabe à Câmara disponibilizar para cada parlamentar o seu secretariado, nomeado ou apresentado que seja de sua confiança. Cabe à Câmara disponibilizar ao secretariado meios para as audiências e atendimentos necessários à população. Todo secretariado deve estar presente na Câmara de segunda feira a sexta-feira pelo período de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais. Cabe ao presidente da Câmara fiscalizar, notificar e receber denúncias. Artigo 3º. Compete ao Conte Comigo especificamente encaminhar propostas ao Poder Executivo relativas aos temas como educação, saúde, assistência social, cultura, esporte, lazer, meio ambiente e outras de interesse do município. Cada vereador deve nomear seu secretariado na data de sua posse em sessão solene de instalação sobre a presidência da mesa diretora da Câmara Municipal. Artigo 5º. A mesa diretora da Câmara Municipal baixará atos para a implantação e execução do Conte Comigo, visando estabelecer o pleno funcionamento de suas atividades. Essa resolução entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Justificativa. O projeto que ora se apresenta para a vossa análise e consideração visa essencialmente aproximar o munícipe a participar mais ativamente da realidade de sua comunidade, despertando e criando interesse pelas decisões que, direta ou indiretamente, o afetam e desenvolvendo a consciência cívica voltada às necessidades públicas. Atualmente, pode-se perceber o desinteresse do munícipe pela política e pelas suas decisões governamentais, não apenas em nível municipal, mas em todos os níveis da federação e em todos os poderes. segundo alguns estudiosos do assunto, este desinteresse é, na verdade, uma forma de protesto diante da situação que se apresenta e na total ausência de uma expectativa razoavelmente melhor no futuro profissional e humano, sendo a principal forma de exteriorização deste pensamento a aliação e o vandalismo. Este último, caracterizado principalmente pela depredação de bens públicos, portanto, há que se compreender tal alheamento. E acrescente-se ainda os maus exemplos que, infelizmente, a classe política vem demonstrando à sociedade. Aqueles que deveriam buscar soluções não apenas para os problemas dos adolescentes, jovens, idosos, mas para toda a sociedade organizada, são, na verdade, aqueles que mais se omitem na responsabilidade a eles, delegada. Porém, não devemos e nem podemos deixar que assim permaneça essa condição, pois somos igualmente partes desta classe. Nós, que detemos o mandato popular, temos a obrigação princípua de tentarmos mudar essa situação alarmante que se desenvolve hoje. Serão os líderes de amanhã, serão aqueles que decidirão o futuro desta nação, deste estado, deste município e desta comunidade. O primeiro passo pode-se dar através da aprovação desta matéria, que, sem dúvidas, será um importante marco para a mudança de atitudes e divisão quanto ao futuro da nossa sociedade. Portanto, contamos com o apoiamento indispensável dos nobres pares para o consentimento e instalação do Conte Comigo. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 20 de janeiro de 2021, Joacildo Xavier dos Santos, vereador PSD. Os ofícios encontram-se na Secretaria à disposição dos vereadores e os projetos serão encaminhados à Procuradoria desta Casa, Procuradoria Jurídica desta Casa e, posteriormente, às comissões. Faremos agora a leitura dos requerimentos. Requerimento nº 1, 2021. questiona quais ruas do bairro do Ciriaco estão aptas a receber denominação. Senhor presidente, considerando que o bairro do Ciriaco, Ciriaco de Baixo e Ciriaco de Cima, está em processo de regularização fundiária e possui água, energia elétrica, coleta de lixo e transporte coletivo. Requeiro à mesa, ouvido o igrejo plenário e atendidas às demais exposições regimentais, que se questione o senhor prefeito quais ruas do bairro do Ciriaco, Ciriaco de Cima, Ciriaco de Baixo, já que estão aptas a receber denominação. Favor enviar cruqui do local identificando-as. Requeiro ainda que se encaminhe a esta Casa somente informações de domínio público. Justificativa. O presente pedido visa juntar os documentos necessários que permitam a elaboração de projeto-lei com o intuito de denominar as vias do bairro. Plenário, vereador Roberto Bolim da Silva, 4 de janeiro de 2021. Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Solicita, requerimento número 2. Ah, desculpe. Requerimento 1 de 2021 em discussão. Em votação, requerimento. Quem estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 2, 2021. Solicita informações sobre a implantação de rede de esgoto no bairro do Ciriaco. Senhor presidente, considerando-se que o bairro do Ciriaco, Ciriaco de Baixo e Ciriaco de Cima, está em processo de regularização fundiária e possui água, energia elétrica, coleta de lixo, transporte coletivo, entre outros, considerando que o saneamento básico é um serviço público primordial para garantir a qualidade de vida da população, considerando que o contato com o esgoto a céu aberto é um dos principais fatores de contaminação, considerando o cenário de pandemia no qual nos encontramos em que a saúde pública é essencial. Requeiro à mesa, ouvido o igrejo plenário e atendido às demais disposições regimentais, que se oficie o senhor prefeito para que encaminhe a Sabesp os seguintes questionamentos de interesse público. Sabendo-se que existe projeto para a implantação de rede de esgoto no bairro do Siriaco, qual o motivo para o projeto não ter se iniciado? Quando a obra se iniciará, qual a previsão para o término das obras? Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Faço presente e requerimento para prestar o esclarecimento necessário aos moradores locais que reivindicam pelo saneamento básico em suas propriedades direito essencial a todos. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 4 de janeiro de 2021, Alex Pinheiro da Silva. Requerimento 2 do ano de 2021 em discussão. não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário o que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 3 de 2021. Questiona sobre a atualização do perfil profissional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Senhor presidente, requeiro à mesa ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais exposições regimentais que se solicite manifestação do senhor prefeito junto à procuradoria jurídica do município se ou quando entrará em vigor o piso salarial nacional dos profissionais agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias conforme previsão na lei federal número 11.350 de 2006 com suas alterações especificamente no artigo 9º a parágrafo 1º inciso 3 terceiro cujo prazo de início é de 1º de janeiro de 2021 indico ainda que se faça um estudo para enviar com urgência um projeto de lei que disponha sobre a atualização do perfil profissional e a política de reajuste do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias no município de piedade justificativa faço essa reivindicação pedindo urgência pois trata-se de leis federais sancionadas e não há motivo para os funcionários não estarem recebendo seus vencimentos com os reajustes providos por lei a valorização do profissional é importante pois traz melhores resultados e respeito aos funcionários plenário vereador Roberto Rolim da Silva 7 de janeiro de 2021 Alex Pinheiro da Silva vereador PTB leia tudo requerimento número 3 do ano de 2021 em discussão não havendo quem queira discutir coloco em votação pelo processo simbólico quem estiver de acordo permanece sentado quem for contrário que se levante aprovado por unanimidade requerimento número 4 2020 acho que é 2021 acho que daí tem que tá errado voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Aparecida Vieira Dias senhor presidente requeiro obedecidas formalidades regimentais que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria Aparecida Vieira Dias com 68 anos de idade pessoa muito conhecida e estimada em nosso município fato ocorrido em 9 do 1 de 2021 requeiro ainda que após a deliberação desse ciência família enlutada plenário vereador Roberto Rolinda Silva 12 de janeiro de 2021 Nelson Prestes de Oliveira vereador PSDB requerimento número o voto de pesar será encaminhado a família enlutada requerimento número 5 2021 solicita informações sobre a construção de uma escadaria no bairro Vila Maria senhor presidente requeiro à mesa ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais exposições regimentais que se oficie o senhor prefeito o seguinte questionamento de interesse público existe projeto para a construção de escadaria na rua Santivic ligando a rua Maria Sateriana em caso afirmativo favor encaminhar o projeto requeiro ainda que sejam encaminhadas a esta casa somente informações de domínio público justificativa faço o presente requerimento para prestar o esclarecimento necessário aos moradores locais que reivindicam essa obra considerando que os moradores e os donos do terreno já fizeram doações para possibilitar a construção da escadaria a falta de degraus e corrimão dificulta a transição pelo corredor e colocam os cidadãos sobretudo idosos e crianças em risco plenário vereador Roberto Rolinda Silva 14 de janeiro de 2021 Jefferson Donizete Cardoso vereador PP requerimento número 5 do ano de 2021 em discussão não havendo quem queira discutir coloco em votação pelo processo simbólico quem estiver de acordo permanece sentado quem for contrário que se levante aprovado por unanimidade requerimento número 6 2021 solicite informações sobre a praça da rodoviária senhor presidente requeiro a mesa ouvido o igrejo plenário e atendidas as demais disposições regimentais que se oficie o senhor prefeito os seguintes questionamentos de interesse público um a praça de eventos da rodoviária pode ser utilizada por outros munícipes se sim qual o procedimento dois há possibilidade de utilizar o espaço como estacionamento de veículos leves para atender cidadãos que trabalham ou utilizam os serviços nas proximidades requeiro requeiro ainda que sejam encaminhadas a esta casa somente informações de domínio público justificativa faço presente requerimento para prestar o esclarecimento necessário aos munícipes que reivindicam essa solicitação visto que pessoas de outros municípios vêm para serem atendidas nos edifícios do INSS da justiça do trabalho e muitas vezes não tem onde deixar seus veículos por falta de vaga ou até mesmo por falta de segurança plenário vereador Roberto Rolinda Silva 14 de janeiro de 2021 Jefferson Donizete Cardoso vereador PP requerimento número 6 do ano de 2021 em discussão não havendo quem queira discutir coloco em votação pelo processo simbólico quem estiver de acordo permanece sentado quem for contrário que se levante requerimento aprovado por unanimidade requerimento número 7 2021 solicita informações relacionadas a vacinação do SARS COVID-2 COVID-19 no município de Piedade senhor presidente requeiro à mesa ouvido o igrejo plenário e atendidas as demais exposições regimentais que seja oficiado ao prefeito para que preste as seguintes informações relacionadas a vacinação do SARS COVID-2 COVID-19 1 qual o número de vacinas contra o COVID-19 que o município recebeu 2 qual o número de vacinas que serão destinadas ao município nas próximas etapas 3 quantos profissionais de saúde o município possui que necessitam de imunização nessa primeira fase 4 favor enviar a relação com o nome de todos os servidores que já foram imunizados nesse primeiro momento até a data final de resposta desse requerimento e o local de trabalho de cada servidor profissional na saúde o local de trabalho de cada servidor barra profissional da saúde imunizado 5 favor enviar cópia da ficha funcional de cada servidor que foi e será imunizado contendo data de admissão cargo barra função 6 informar o horário de trabalho de cada servidor de segunda a sexta ou plantão 7 informar quem é o servidor responsável pela distribuição dessas vacinas requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público justificativa faço presente requerimento cumprindo a função fiscalizatória do mandato para que para que seja dada ampla transparência as informações referentes à aplicação das vacinas de imunização do covid-19 em nosso município plenário vereador roberto rolanda silva 25 de janeiro de 2021 assinado caio césar da silva martori vereador requerimento número 7 do ano de 2021 em discussão pelo nosso requerimento pelo nosso regimento interno ele diz que seria adiamento da discussão pode ser então está em discussão continua em discussão presidente eu gostaria da palavra para poder explicar o requerimento pela ordem pode usar tribuna obrigado presidente excelentíssimo senhor presidente dessa casa mesa diretora demais colegas vereadores público que nos assiste pelas redes sociais eu apresentei esse requerimento tendo em vista que nosso município recebeu ao que tudo indica dois lotes já de vacina contra o covid-19 e a sociedade pelo princípio da transparência quer saber quais são os profissionais que estão sendo imunizados se está sendo observado o plano nacional e as regras de imunização em relação a prioridade e isso é uma matéria urgente que a sociedade quer saber hoje prova disso é que os vereadores vande augusto os nossos colegas e o vereador valdinei me procuraram também com um ofício em que eles solicitaram a divulgação dos dados em tempo real nós estamos em 2021 a pandemia nos afeta e a sociedade quer uma resolução imediata de todos os problemas que a pandemia causa por isso a vacinação é tão importante para que a gente possa ser imunizado e para que a gente possa se livrar do vírus e retomar a economia a nossa vida normal e que as pessoas parem de se infectar e morrer e a sociedade quer que os dados sejam claros e transparentes todo mundo quer saber de tudo e é um direito constitucional da sociedade saber por isso nobre vereador esse ofício que foi feito pelos vereadores vande e pelo vereador valdinei e coste junto com eles e o meu requerimento é um tema urgente então o vereador não conversou comigo antes o requerimento já está há um tempo protocolado ele foi protocolado dia 25 de janeiro já faz uma semana mais de uma semana então o vereador poderia ter procurado que eu explicaria eu acredito que nós não temos mais tempo a perder portanto conforme o regimento não é presidente a solicitação dele vai ter que ser votada então eu peço aos colegas que rejeitem o pedido dele tá e que posteriormente votem pela aprovação do meu requerimento que a sociedade precisa e precisa saber de forma rápida a divulgação desses dados e quem tomou pela ordem uma parte por gentileza a título de esclarecimento pela nossa procuradoria será discutido e votado o requerimento ele não pode ser adiado perfeito então é isso os vereadores eu peço então a aprovação desse requerimento para que seja encaminhado ao prefeito e para que ele disponibilize no prazo regimental as informações não a nós não somente a nós vereadores mas a toda a sociedade é isso presidente muito obrigado continua em discussão também gostaria de fazer uso da tribuna peço ao meu vice-presidente que assuma a dele peço licença a todos para que eu possa tirar a máscara que a distância aqui acredito que permite uma discussão muito oportuna eu queria pontuar com todo o respeito ao nobre vereador e a construção do requerimento mas eu acho que trata-se agora de um momento muito feliz para nós que é a chegada da vacina então é o momento de se comemorar penso eu tendo em vista que esse requerimento já estava protocolado na casa e também tem um protocolo dos nobres vereadores do Vande do Ney e do Caio me permita tratar dessa forma carinhosamente e é basicamente no mesmo segmento entendo sim que existem dois tipos de documento e o nosso é um requerimento onde ele vai ter mais respaldo mais respostas e assim por diante me preocupa um pouco nobre vereador a questão da divulgação dos nomes das pessoas envolvidas que receberam uma vez que a gente divulgar dos profissionais da saúde eu creio que nós vamos ter que continuar divulgando de todos e eu creio que mais correto seria que no requerimento é somente as iniciais das pessoas para que não expusessem todos a gente sabe que o número de vacinas é insuficiente infelizmente o nosso município ele recebeu doses de vacina mas uma quantidade bem menor do que muitos municípios eu fui atrás para saber quais são esses critérios usados o porquê que Ibiúna vamos dar como exemplo por que Ibiúna recebeu mais que piedade o que que acontece o que está cadastrado e o que eles estão usando como base foi o que ocorreu na vacinação contra a influenza então eles usaram esses bancos de dados e estão distribuindo em cima desses bancos de dados então o que foi vacinado da influenza no ano de 2020 é o que eles estão usando como dados para distribuir essa vacina para nós eu creio que essa é uma grande preocupação e a gente tem que achar alguma forma de mudar isso porque nós recebemos se eu não me engano 280 doses e 360 acho que até tem esses dados aqui eu acho importante falar aqui colocar né a todos exatamente do Coronavac nós recebemos até agora 360 doses e da Oxford a gente recebeu 280 nesse mesmo período houve uma divulgação da cidade de Ibiúna que eles já estavam em 1.100 doses isso me preocupou bastante e eu fui perguntar fui buscar e saber o porquê então é isso eles usaram o que foi usado na influenza então o que eles tinham lá catalogado e da forma dessa forma está sendo distribuído por covid uma das coisas como eu disse me preocupa um pouco essa questão de divulgar nome eu acho que seria assim mais prudente da nossa parte as iniciais alguma coisa desse tipo então talvez seja essa uma das preocupações do novo vereador também impedir a discussão mas eu acho que isso daí a procuradoria municipal ela vai ter essa vista vai ter essa visão contra essa situação porque há de se lembrar que não tão longe nosso município já sofreu com a questão da divulgação de dados obviamente que não era vacina era outra situação mas foi divulgado para todos a questão dos profissionais da prefeitura e assim por diante isso daí trouxe problema para o nosso município então acho muito importante e prudente a gente se preocupar com isso queria pedir essa oportunidade para ter essa ressalva caso o nobre vereador considere isso positivo não deixo não deixo de achar que o requerimento está certo que tem que ter sim uma transparência mas essa transparência tem que ter muito cuidado para não expor as pessoas que estão recebendo isso porque como não temos para todos isso pode gerar uma grande discussão a pessoa está andando na rua e de repente se abordado por um colega de profissão nós temos mais mais de mil profissionais da saúde em nosso município envolvendo os veterinários que estão nessa conta e assim por diante e se divulgar tudo isso acaba que a vacina é insuficiente pela quantidade que a gente viu aqui então os cuidados nesse sentido seria muito importante segundo também informações eu fui buscar o número exato do que vai ser recebido não tem isso é avisado um dia antes eu acho creio que também o senhor já conversaram né o número dos profissionais foram falados e as pessoas responsáveis pela vacina é a Fernanda e a Milena né eu acho que eu acho que nós vereadores temos essa oportunidade também eu acho que muito importante a gente buscar e querer saber mas entendo eu que tem esse protocolo né dos três vereadores que já é um documento e aí tem a questão do requerimento então eu gostaria que pensasse será que não seria mais prudente a gente receber primeiramente essas informações com a carta que foi protocolada dos três vereadores e aí sim a gente fazer o novo vereador propor um novo requerimento para a gente conseguir esclarecer e que não venha a expor os profissionais de tal forma muito obrigado pela ordem presidente só para continuar a discussão em relação a divulgação ela tem que ser deliberada antes de ser efetivamente divulgada no site da Câmara dos Vereadores então nada impede que a gente receba essa comunicação interna tá e o prefeito ele tem 15 dias prorrogáveis por mais 15 dias devidamente justificado então ele tem um tempo grande para deliberar sobre isso e em relação a divulgação eu entendo que o requerimento ele tem várias finalidades o primeiro deles é saber exatamente quantos profissionais da saúde nós temos no município e assim nós temos um plano nacional de imunização e ele tem regras claras e a gente precisa saber se essas regras estão sendo cumpridas isso não quer dizer que os vacinados descumpriram regra alguma pode ser que a administração possa não ter observado ou observou e ótimo é isso que todos querem então se não foi observado a gente pode comunicar observar para que daqui para frente seja observado eu acho que essa é uma questão que está afetando todos os municípios do Brasil a gente viu aí alguns problemas em relação ao município secretário de estado perdendo sendo exonerado do cargo por descumprir as regras de imunização e nós como representantes legítimos do povo nós temos que fiscalizar o executivo e garantir que o cumprimento das regras impostas pelo governo federal sejam cumpridas a risca a parte é um minuto mas eu diria que o senhor concluísse concluído presidente obrigado ótimo então como eu mesmo disse a gente tem todo esse tempo tem essa questão é uma questão de adaptação porque pegou todo mundo de surpresa é uma pandemia e assim por diante então acho ótimo tem que ser tem que ter sim transparência mas nós temos que ter essas cautelas e essas preocupações outras questões que são muito claras também na lei de distribuição da vacina que caso haja uma má informação uma não informação qualquer coisa do gênero automaticamente o município é punido pelo ministério público e assim por diante então está amparado tem todas as questões que envolvem essa distribuição já sendo fiscalizada pelo estado tribunal de contas e tudo mais muito obrigado presidente só para concluir então observado aí as suas pela ordem só para dizer que eu vou manter o requerimento o requerimento continua em discussão se mais algum vereador quiser discutir fica senhor presidente som vou tirar a máscara som som senhor presidente mesa constituída nobres pares funcionários dessa casa população aqui presente população também que nos acompanha aí pela rede social uma boa noite a todos com relação a esse requerimento por favor com relação a esse requerimento número 7 de 2021 do senhor vereador Caio aonde ele questiona a seguinte informação que seja colocado o nome das pessoas que tomaram essa vacina e depois posteriormente também o nosso presidente veio atentar pela questão de possíveis processos por divulgação inapropriada dessas informações com relação com relação a isso nobre presidente eu gostaria de passar informação também como eu tenho conhecimento de causa dessa última ação que aconteceu a câmara municipal ela tem um filtro depois daquilo lá foi feito um filtro e esse filtro quem é responsável por esse filtro é a comissão de redação e a justiça então nada que vem mais do executivo vai direto para o site então primeiramente passa por esse filtro e também a prefeitura na época também fez um filtro então essa questão esse medo dessa divulgação inapropriada desses nomes não acontece porque vai ter essa responsabilidade por esse filtro vai ter também análise jurídica em cima disso então com relação a isso eu não vejo problema e até digo que é importante esse requerimento por quê? nada mais do que justo a transparência e o poder e o dever do vereador de fiscalizar a administração pública com a utilização dos recursos públicos então eu vejo com o mais certo possível o direito do vereador de questionar de nós aprovar ou não eu gostaria de dar o meu relatório em cima disso que eu sou favorável porque eu sei desse filtro eu sei que a prefeitura municipal tem esse filtro e isso não vai ocasionar só uma observação também presidente eu gostaria de aproveitar esse momento para dizer que o que aconteceu na verdade a parte do vereador quando a discussão de requerimento diante do regimento não pode existir a parte do vereador somente existe em discussão de tribuna livre então essa parte não pode existir eu gostaria que nos futuros a gente sabe que a primeira sessão acontece isso nos futuros o senhor possa corrigir esse erro de regimento que aconteceu agora há pouco aqui nesta casa obrigado pela atenção de todos continua em discussão o requerimento está sem som por gentileza a nobre vereadora pode fazer o uso no seu assento é provisório eu espero que logo já não precise mais se Deus quiser vacina gente é vida e eu tenho acompanhado embora eu esteja lá no meu cantinho eu observo muito bem as coisas acontecerem no asilo que eu faço parte há 30 anos a equipe do ambulatório esteve lá o controle é rigoroso uma ficha para cada funcionário a sua função o tempo que está no estabelecimento RG tudo certinho eu tenho até o modelo da ficha os pacientes também todos cadastrados certinho com o tempo que estão também ali naquele asilo e foi foram feitas as vacinas numa paz tudo certinho não vi nada errado só eu espero pelo seguinte por não poder citar nomes como disse o nosso presidente pela estatística de cada local de vacinação existe o quadro de funcionários o quadro de pacientes que poderia ser citados o número de pessoas e o número de vacinados assim como no ambulatório a prefeitura deve ter a estatística de quantos funcionários tem quantos estão na ativa e tem novos funcionários que certamente terão que ser cadastrados também então eu acho que o trabalho está sendo muito bem feito em piedade eu acho que todo todo movimento assim tem cria polêmica eu nem estou conseguindo falar exatamente o termo que eu queria gera polêmica eu vi pessoas sendo vacinadas e nas mídias sendo questionadas mas são pessoas do grupo de frente que estão arriscando as próprias vidas então eu acho que piedade quanto a isso está de parabéns eu acredito que se continuar assim nós vamos bem é lógico pelo que o presidente falou estão sendo escassas as vacinas não tem como a produção é um é o mundo inteiro precisando da vacina e não vai ser a piedade que a gente vai também ter a sorte de que sejam todos vacinados que isso seria uma glória é isso que eu tenho a dizer para vocês o requerimento continua em discussão não havendo mais vereador que queira discutir o requerimento só a título de esclarecimento sobre a fala do nobre vereador Maurinho quando eu pedi a parte foi exatamente para explicar o regimento né foi nesse sentido eu pedi a parte para explicar que o requerimento seria votado e não pedido de vista e como o nobre vereador colocou né é a primeira sessão eu não quis ser indelicado permitir a parte para o nobre vereador Caio para ele poder fazer a colaboração da fala e eu acho que nós estamos aqui para entendimento e um minuto a mais um minuto a menos não é o que vai mudar o importante é o esclarecimento de tudo coloco o requerimento número 7 do ano de 2021 em votação pelo processo simbólico quem estiver de acordo permanece sentado quem for contrário que se levante o requerimento com suas ressalvas foi aprovado por unanimidade desculpa não ressalva colocações perdão requerimento número 8 de 2021 questiona a empresa vivo sobre a torre de comunicação instalada entre os bairros Sarapuí dos Godinhos e a Mola Faca senhor presidente requeiro a mesa ouvido o igreja o plenário e atendido as demais exposições regimentais que se oficia a empresa vivo os seguintes questionamentos sobre a situação em que se encontra a torre de comunicação instalada entre os bairros Sarapuí dos Godinhos e a Mola Faca a empresa está ciente do problema há previsão para o serviço de manutenção da referida torre se sim se sim quando será realizada justificativa fui questionado por munícipes que solicitam providências urgentes visto que essa torre da vivo abrange vários bairros como os bairros dos prestes Bateia de Baixo Bateia de Cima Ribeirão Grande Caetesal Cáfaro entre outros dessa forma pedimos a atenção da empresa vivo para que a mesma atenda a reivindicação desses bairros de nosso município que contam com grandes áreas comerciais e agricultores que dependem desse meio de comunicação plenário vereador Roberto Rolim da Silva 26 de janeiro de 2021 assinado Nelson Prestes de Oliveira vereador PSDB em discussão requerimento questão de ordem senhor presidente é só para não peça o nome não vou discutir não só vou pedir uma ordem para que o senhor comunique os outros vereadores não vou discutir não que possa assinar esse documento para reforçar um pouco para nós só isso para não não adiantar muito continue em discussão excelendíssimo vereador Nelson parabéns pelo requerimento e como ele já pediu eu já fiz eu já assinei com ele esse requerimento aqui porque é uma vergonha o que acontece com a nossa cidade por parte da Vivo é uma vergonha não só no sentido de torres de comunicação como o cabeamento que a gente vê aí pendurado nos postes largado existe uma situação aqui na nossa cidade que uma empresa está aí há dois anos e meio tentando terminar uma obra por causa de um cabo pendurado num poste da Electro a Electro já tirou cabo já tirou transformador tirou tudo e a Vivo não é capaz de tirar o cabeamento e por isso fazem dois anos e meio que a obra está lá andando a passos lentos porque necessita dessa mudança e a questão exata desse requerimento que é o bairro que é a região ali dos preces bateia de cima bateia como um todo demorou tanto tempo para eles conseguirem ter lá um sinal no seu celular e agora que tem acontece isso e não tem manutenção não consegue se falar com ninguém não tem o retorno de ninguém e isso é um absurdo e eu espero que nós unidos vamos mudar essa situação no nosso município precisamos mudar essa situação no nosso município parabéns pelo requerimento tenho meu apoio continua em discussão boa noite a todos senhor presidente mesa prezados nobres vereadores quero aqui também colocar minha manifestação com relação ao descaso dessa empresa vivo nós estamos no século que século que nós estamos no século 21 e piedade está a 90 quilômetros da maior cidade da América do Sul e o que nos deparamos no bairro da Vila Moraes não temos nenhum sinal de celular isto daqui é mais um absurdo que nós temos que procurar realmente não somente este bairro este bairro de super importância todos os bairros são hoje a comunicação é essencial para todos para estarmos levando levando informações recados urgências questões de saúde questões de primeira necessidade não existe esse mundo mais sem a comunicação e nós estamos pelejando há quanto tempo e há quanto tempo essa empresa vivo não vem sequer justificar a falta de estar dando atendimento à nossa comunidade isso é essencial agradeço também a oportunidade e parabenizo aqui o nosso vereador nós vamos assinar sim não só para este bairro como nós também vamos atrás de outras justificativas pela falta de sinal do nosso município tão importante no estado de São Paulo muito obrigada o requerimento continua em discussão eu peço licença para ter a máscara pelo distanciamento senhor presidente mesa constituída vereador nobres vereador população presente vocês que nos acompanham pela sua plataforma boa noite a todos é uma vergonha essa operadora viva parabéns vereador pelo requerimento logo no meu primeiro ano no mandato passado eu já fiz um documento pedindo informação para mais torres como a vereadora Maria Vicentina citou um dos bairros a Vila Morae que está drento de piedade drento do perímetro urbano eles não existe comunicação é uma vergonha nós estamos nós estamos em uma altitude piedade a nossa cidade o nosso município está em uma altitude bem alta 800 mil metros de altitude e no nosso bairro a gente não tem comunicação a gente vai vender um produto não tem não tem conexão alguém está doente como chamar um socorro mas na hora de cobrar a operadora aí vem a conta aí eles eles venham e não perdoam então eu sou a favor do requerimento vereador porque não só essa empresa e todas as empresas que começar a assolar e não dar resposta aos nossos munícipes nós vamos fazer requerimento sim e quantas vezes precisar subir nessa tribuna para questionar e votar a favor do requerimento porque é uma vergonha uma empresa desse tamanho não dá resposta ao povo em pleno século 21 viu vereador a senhora colocou muito bem e a gente não tem apoio muito obrigado senhor presidente continua em discussão o requerimento não havendo quem queira discutir coloco em votação pelo processo simbólico quem estiver de acordo permanece sentado quem for contrário se levante requerimento aprovado por unanimidade requerimento requerimento número 9 2021 solicitem informações sobre o imóvel rural localizado no bairro das furnas denominado orfanato lar da mônica desapropriado por decreto número 7.967 de 24 de novembro de 2020 senhor presidente considerando que o município por meio do decreto 7.967 de 24 de novembro de 2020 realizou a desapropriação amigável do imóvel localizado no bairro das furnas onde estava instalado o orfanato lar da mônica para fins de implantar obra pública considerando que desde a desapropriação do imóvel o mesmo tem sido objeto de furtos requeiro obedecidas formalidades regimentais e ouvido o igrejo plenário que seja oficiado o chefe do executivo para que nos encaminhe as seguintes informações sobre o referido imóvel 1. qual foi o custo da desapropriação 2. procede a informação de que o imóvel será destinado a implantação de uma nova escola 3. caso não qual a finalidade 4. caso afirmativo quando terá início as obras de adaptação e implantação da nova escola 5. qual a previsão de investimento na obra 6. quais as fontes de recursos que serão utilizadas municipal estadual ou federal 7. com relação aos furtos ocorridos no local foi feito boletim de ocorrência favor enviar a cópia requeiro ainda que sejam encaminhadas somente informações de domínio público justificativa ocorre que recentemente estive no local para averiguar denúncias recebidas sobre furtos que vem ocorrendo na propriedade e me deparei com o estado de total destruição do local os prédios estão sem telhados sem portas e janelas praticamente levaram tudo conforme relatório fotográfico anexo outro motivo da apresentação desse requerimento é o de obter informações precisa sobre a finalidade e o custo do investimento do local plenário vereador roberto rolin da silva 29 de janeiro de 2021 assinado mauro vieira machado vereador PT requerimento número 9 do ano de 2021 em discussão peço dispensa dos cumprimentos regimentais o que me traz aqui hoje nessa tribuna e especificamente falando desse requerimento 9 de 2021 que solicita informações sobre o imóvel rural localizado no bairro das furnas denominado lar da mônica desapropriado por meio do decreto 7667 de 24 de novembro de 2020 então é um imóvel municipal recente na época chegaram a falar algo em torno de mais de 800 mil reais para compra desse imóvel de um terreno de mais de 10 alqueires com mais de 2 mil metros de área construída então é um terreno grande é um terreno com grande espaço para fazer diversas coisas públicas de interesse público como creche como escola dependendo do lugar campo então é um lugar amplo só que o que me trouxe realmente a grande preocupação desse espaço é porque estão destruindo o antigo prédio do lar da mônica teve pessoas munícipes que veio e falou para mim sobre essa destruição e eu peguei e fui até o local relatar e identificar realmente o que estava acontecendo aqui nas fotos dá para ver claramente sem telhas sem janela é um espaço quando eu fui lá quando eu ainda estava em atividade do lar da mônica estava coisa linda pintadinho com telhas tudo funcionando perfeitamente furtaram caixas d'água três caixas d'água de mais de 5 mil litros e o que acontece não para está cada vez mais destruindo roubando pegando tirando aquelas coisas de lá e eu não vejo nenhuma atitude da administração municipal em tentar coibir então qual foi a minha intenção a minha intenção é fazer esse requerimento para realmente alertar quero ver os boletins de ocorrência se foi feito ou não e se não foi feito por que não foi feito porque está destruído e daí falam assim ah não mas faz tempo que foi roubado não, não faz não isso aqui foi no domingo passado nessa foto aqui dá para ver rastro do carro que saiu aqui do portão então é recente que estão retirando iniciaram no ano passado mas ainda continuam retirando materiais dali e é um lugar que seria muito mais fácil de readaptar para uma escola se não tivesse sendo destruído aos poucos sendo furtado aos poucos que não é um recurso meu seu é de todos nós é recurso de cada munícipe aqui da nossa cidade que a gente tem que preservar e tem que ter o maior zelo possível se não tivesse sido feito esses furtos com certeza uma obra de readaptação seria muito mais em conta muito mais barata e quanto mais deixa mais cara vai ficando essas obras então acho que a gente tem que ter uma resposta o mais rápido possível a administração municipal tem que ter uma atitude o mais rápido possível em tentar coibir ou tentar iniciar logo esse projeto e colocar em prática se for dar oportunidade a ideia de uma escola que escola que seria essa daqui a escola da Vila Elvio vinha ali onde era o antigo Lardamônica daí nossa mas vai ficar longe foi feito um estudo que 80% das crianças que atendem na escola da Vila Elvio mora nessa região próximo Lardamônica então fica muito mais em conta o transporte vindo ali e também tendo em vista da dificuldade da escola lá onde é a Vila Elvio não tem condições de investir dinheiro público porque não é do município é um espaço particular e ali sim realmente é um espaço público que pode fazer escolas e muitas outras obras públicas naquele local considerando que o terreno é mais de 10 alqueires é enorme gente gostaria de pedir o apoio de todos vocês para aprovar esse requerimento e agradeço a atenção de todos muito obrigado continua em discussão o requerimento senhor presidente mesa constituída nobres colegas vereadores esse requerimento aí vereador Mauro é o seguinte é mais ou menos que a gente tem o conhecimento que eles estão estavam querendo mudar assim colocar a escola nesse local aquela escola Vila Elvio mas o que aconteceu aconteceu com essas mudanças que houve agora ele deu essa parada mas se não me engano se não me engano acho que até o projeto parece que já está estão concluindo esse projeto para fazer uma área lá porque a senhorita lá da Vila Elvio me parece que está embaçando com esse negócio da escola então eu acredito que que vai chegar esse requerimento na mão do secretário da secretária eu sei que da educação secretária então ela já vai logicamente que já vai concluir essa vai ter que fazer um trabalho em cima disso isso daí agora problema problema que estão acabando com tudo lá isso daí é óbvio se não tomar alguém não tomar providência é o que vai acontecer o que aconteceu aqui com o testário mesma coisa então isso daí pode ficar ciente que vai acontecer isso mas eu acredito viu vereador que eu acho que já vão tomar providência com certeza e eu espero que tome providência e que faça uma coisa para que acolha tudo o nosso nossas crianças né então é isso daí presidente obrigado continua em discussão senhor presidente mesa diretora nobre vereadores só para fortalecer que o nobre vereador Mauro falou tá certo e é uma das coisas que a gente tem que defender cunhas e dentes de maneira nenhuma permitir que espaços públicos sejam deteriorados se a gente der uma volta pela cidade aí a gente vai encontrar muito mais espaços públicos que estão deteriorados há muito tempo e não são utilizados para nada quadro do CDHU lá em cima está sendo reformado agora centro esportivo que até que fim vai ser útil para a nossa população então é importante ter um prédio parado lá sendo furtado sendo roubado né quando poderia estar funcionando uma escola lá tenho certeza que agora vai ser feito porque era para ter sido feito até penso que foi falta de planejamento passado que não era para estar tanto tempo lá abandonado independente do que tenha acontecido ou não administração pública teria que ter olhado lá para alguma coisa alguma coisa ter sido feita para não não estar sendo jogado fora dinheiro público então mais uma vez reforçando sim não podemos permitir de jeito nenhum que os espaços públicos sejam abandonados largados aí muitas vezes roubados tá obrigado continuem discussão peço também a dispensa das formalidades parabenizo o novo vereador Maurinho pelo requerimento e de fato eu falar do lar da Mônica é algo que até me emociona fiquei ali mais de 10 anos junto com a saudosa dona Dalva que dedicou sua vida àquele lugar é enfrentei junto ali com ela muitas dificuldades uma delas era a água a distância né o poço que abastecia aquele local dava dois mil metros ribanceira abaixo então quando queimava uma bomba para tirar uma bomba para levar para uma manutenção era um grande sacrifício e ela do jeitinho dela com as crianças muitas das vezes ajudando ela cuidou ali com muito carinho e eu também passei ali e fiquei muito triste por ver a forma que está aquele espaço e pior que isso nobre vereador existe ali muitas doações para construir para chegar àquele ponto teve muito muitas pessoas que muitas das vezes deixaram de comprar um quilo de carne para ajudar para doar para que aquilo fosse construído eu mesmo no tempo que fiquei lá sou testemunha de inúmeras pessoas inúmeras empresas que doaram para poder aumentar construir reformar fazer uma pintura e assim por diante e nós temos sim por obrigação de zelar por isso nós temos sim que cuidar porque isso chega a ser até vergonhoso para nós cito uma empresa que muito bem renomada que ajudou muito lá na época a Albert Frex foi uma das maiores reformas que teve lá por último no lar ela doou uma quantia de quase 200 mil reais imagine uma empresa ver um prédio nessa situação e nós não fazer nada o poder público não fazer nada o senhor está de parabéns tenho meu apoio total no requerimento o requerimento continua em discussão não havendo vereador para discutir coloco em votação pelo processo simbólico quem estiver de acordo permanece sentado quem for contrário que se levante requerimento aprovado por unanimidade devido ao adiantado da hora né nosso tempo também aí reduzido não será possível ser feito leitura das indicações temos aqui acho que 48 indicações né é isso ficará para a próxima temos também uma moções que não dá tempo para ser lida hoje também tem escrito no tema livre vereadora Maria Vicentina também estou escrito também não será possível pelo avançado da hora e também não tem o porquê de ter intervalo regimental porque nós não temos nada na sequência e não havendo não havendo não havendo projeto em pauta não havendo vereadores escrito na explicação pessoal eu quero agradecer muito a Deus por esse momento é a primeira sessão do ano de 2021 agradecer a presença de todos que aqui estão em nome do Manuel Júlio da Costa carinhosamente chamado de Mané aos profissionais dessa casa e que Deus nos ilumine e nos dê sabedoria para que possamos conduzir o nosso mandato da melhor maneira declaro encerrado a presente sessão do ano